Hoje estou de volta aos vídeos e trago uma pessoa para entrevistar, uma pessoa muito bacana, apesar de conhecê-la há pouco tempo, já pude constatar que ela é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito agradável e uma profissional top, ela é fotógrafa profissional e tem um trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo, mas em vez de eu ficar falando, eu já vou passar para a Priscila, que ela vai se apresentar e vai falar sobre como a fotografia entrou na sua vida, você tinha outras aspirações, depois acabou ficando na fotografia, que é o que você gosta. Bom, primeiro eu fico lisonjeada de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho de fotografia e poder falar também sobre o marketing musical, que é a minha área hoje, que eu estou atuando. Meu nome é Priscila Malu, a fotografia entrou na minha vida, eu acho que desde sempre, né? Quando eu era criança, muito pequenininha, eu já enxergava o mundo totalmente de uma maneira diferente, né? Eu gostava muito de fechar os olhos e ver as luzes da cidade, assim, tudo bem desfocado, sabe? Era uma maneira que eu achava, o jeito que eu enxergava era uma maneira mais bonita de ver o mundo. Tinha também, no meu prédio onde eu morava, tinha várias árvores de IP, então em determinada época ficava aquele chão, assim, forrado daquelas florzinhas amarelas. E eu achava lindo. Como eu era muito criança, eu imaginava que aquilo era a neve brasileira. Só que a moça que limpava o condomínio, ela detestava, né? E por ser criança, quando uma pessoa fala assim, você acha uma coisa bonita, mas um adulto te fala que aquilo não é legal, você acredita que aquilo não é legal. Então, eu guardava o meu mundo, né? A minha maneira de enxergar o mundo pra mim e era meio arreprendida por isso, né? Era um discutido, né? Não, era. É, porque criança você obedece o adulto, né? E quando eu tinha sete anos de idade, um vizinho meu tinha uma Pentax, a primeira câmera que eu vi, assim, na minha frente, e ele quebrou essa câmera, ela caiu no chão e ela quebrou na parte de cima, e ainda era na época analógica, né? Que era na época de filme. Então, o que acontecia? A parte que quebrou, ela entrava a luz e queimava o filme. Então, não tinha muito o que fazer com aquela câmera e ele descartou. Quando eu vi que ele ia jogar fora, eu pedi pra ele, eu falei, eu posso ficar com essa câmera? Deixa eu brincar? Aí ele fez assim, mas não funciona. Aí eu fiz assim, não, mas é só pra mim brincar. E na época, a gente não tinha muita referência do que era ser um fotógrafo, né? A gente tinha referência de... a única referência que eu tinha era uma personagem de uma novela que ela era jornalista e ela sempre tinha uma câmera na mochila e aquele gravadorzinho que tinha uma fitinha K7. Eu infernizei meu pai, até consegui o gravador e ganhei. E aí eu brincava com aquilo, eu queria ser jornalista, então eu achava que o legal era ser jornalista. Então eu fotografava, brincava de fotografar as bonecas e brincava de ser jornalista, né? Até que um dia eu pego aquela câmera e aí eu percebo, eu abro ela e aí eu vejo que dentro dela tem um pedacinho de espelho e aí eu descubro, porque como toda criança, né? Eu sempre fui muito curiosa, pusei tudo. E aí eu vejo que aquele barulho famoso, o clique, né? Que faz, ele não é um barulho sonoro, porque o que a gente tem no celular, esse clique é um barulho sonoro, né? É digital, totalmente, é. E aí o que acontece? Eu percebo que aquele pedacinho de espelho, que ele abaixa, levanta e faz o clique. E aí eu vejo também que passa uma telinha preta que a gente chama de cortina. Então o que eu estava fazendo ali aos sete anos? Eu estava descobrindo o mecanismo de uma câmera fotográfica. Eu não sei se era intuição, se era dom, mas assim, as coisas já estavam acontecendo. Eu já tinha uma maneira de enxergar o mundo, era uma visão fotográfica que eu já tinha desde pequena e eu estava descobrindo ali como que era o processo para poder fazer uma fotografia, né? Como funcionava uma câmera. Como a gente da geração um pouco mais, como meu filho fala do século passado, a gente não tinha aquela coisa de menina brinca com menina, não. A gente brincava menino, brincava com menina. E a gente tinha aquela coisa de, não tinha, não tinha... Era brincadeiras de menina. Era o dia inteiro na rua e a gente ficava menino com menina e não tinha questão de idade. Eu era caçula e meu irmão era cinco anos mais velho. Então, os amigos do meu irmão também eram os meus amigos. E eu acho que isso me fez criar uma maturidade um pouco diferente, um pouco maior que as meninas da minha idade. Na fase da adolescência, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Meu primeiro registro em carteira é com 14 anos de idade. E eu começo a trabalhar numa loja de CD. Então, a música já vem bem forte desde aí. E enquanto as meninas da minha idade, as adolescentes, estavam, sei lá, curtindo o KLB, eu estava curtindo o Bonovox, do U2, Guns N' Roles. Eu curtia muito o Kid de Abelha, Capital Inicial. Então, era diferente. Mas por eu ter uma idade muito, né? Eu era adolescente, as pessoas também me recriminavam pelo que eu ouvia. Eu curtia a ira e não era da minha época, né? Então, eu era recriminada até nisso. Então, mais uma vez eu me calava e ficava ali no meu mundinho, né? Pô, Priscila, só pra registrar, uma das coisas mais bacanas que eu tive, eu sou dentista e do lado do meu consultório eu abri uma loja de CD. Que eu adoro música também. É a minha paixão. É, eu costumo dizer que as artes, elas se comunicam. E eu sempre falei que a fotografia e a música, elas casavam, sabe? Eu sempre fui. Quando eu estou fotografando, às vezes em estúdio, alguma coisa, eu gosto de estar ouvindo música. Sem música, trabalhar sem música é muito ruim. Eu não consigo. Até na época de escola, pra estudar, tudo, eu estava com o Disque Man, na época. Era Disque Man. Então, eu ia pra escola, eu estava estudando ali com o Disque Man. E os professores não entendiam. Porque na época da loja, quem fazia sucesso era a Ira, o Biquíni Cavadão, Capital, os Titãs. Essa turma que você vai explicar agora mesmo pro pessoal. Então, eu comecei a conviver com esse tipo de música ali na loja. Eu não ficava muito tempo, mas eu ficava um tempinho ali, né? Também vendendo CD. Às vezes, quando o meu funcionário tinha que sair, eu ficava ouvindo uma música. Então, eu aprendi a ouvir o pop brasileiro que eu não conhecia muito. O pop brasileiro. E, por exemplo, uma banda que eu adoro, hoje não existe mais, é o Engenheiros. O Engenheiros. O Engenheiros, o Paralamas. E esse pessoal todo aí? Vai. É, na verdade, o rock brasileiro, ele está voltando, né? O rock nacional, ele está voltando e com uma força muito maior. Mas isso já conto. Foi na loja que eu conheci. Foi na loja. Eu, 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 eu não sei, eu sempre tive essa, sempre fui meia precoce, assim, sabe? Então, eu tive uma maturidade, é, era diferente das meninas da minha idade. Isso é fato. E, por ser assim, é, eu sou de uma geração de mães adolescentes, né? Então, eu fui mãe muito nova, casei muito nova. Aos 17 anos, me tornei mãe. Aos 18, eu já estava casada. Nossa. E aí que eu falo que a minha vida, ela aconteceu ao contrário. Então, eu vivi uma fase, é, a fase de maturidade adulta, é, mais, como é que eu vou, mais convencional nessa fase, que seria a minha adolescência, né? Que eu estava casada, é, e pensando muito na minha família, pensando na empresa que a gente, né, estava construindo junto. Então, assim, é, eu, com a chegada da minha filha, com o nascimento, com a maternidade, a gente ainda, no mundo, ainda na era, é, analógica, né, dos filmes, o que que eu fazia? Eu comprava um filme de 36 poses, e aí eu fotografava todos os dias, eu fiz um acompanhamento da minha filha durante dois anos, e eu fotografava ela todo dia com uma foto. E sem saber também, isso já é um exercício que a gente passa, né, para os fotógrafos iniciantes, que é uma foto por um dia, né, normalmente o iniciante, ele começa a fotografar, é, durante um ano, ele faz uma foto por dia, e aí quando ele chega no final da, 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 do, do ano, né, a última fotografia dele, ele compara com a primeira, e aí ele consegue perceber o quanto, o, 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 quanto abre, sabe, a visão fotográfica dele, quanto que melhora, quanto que ele tem de aprendimento em um ano, fotografando todos os dias, né? Então, assim, era mais uma coisa que eu, inconsciente, fiz, sem saber. Então eu fiquei dois anos fotografando a minha filha ainda no mundo analógico, no mundo do filme. Com a chegada do meu segundo filho, na segunda gestação, já estava no mundo digital, né? Então a gente já tinha as câmeras digitais e aí você imagina, eu fiz foto dele de tudo, né? Andando, a primeira comida, o primeiro suquinho, o primeiro engatinhando, eu fiz foto de tudo que até era jeito, né? Eu até, eu falo que os meus filhos não gostam muito de foto porque eu meio que pesei um pouco, sabe? Porque, é, saturei eles isso. Então, assim, aí já vem o mundo digital, então fica tudo muito mais fácil. Depois de dez anos de casada, o meu casamento chega no fim, a gente finaliza o casamento e eu descubro, eu passo por um processo onde eu descubro um câncer de mama. E nessa fase, foi a fase que eu falo que a vida, a gente tem duas maneiras de viver. Ou você vive a vida que você quer, você vive a vida, ou você deixa a vida te levar. E aí, quando você está numa situação onde você está correndo um risco de morte, você analisa toda a sua vida, tudo que você viveu, e aí eu percebi o quê? Eu percebi que eu estava deixando a vida me levar, eu estava vivendo a vida inteira, até ali eu tinha vivido como a sociedade, como as pessoas me impunham para viver. Eu gostava de determinadas músicas que eu não podia ouvir. Eu via um mundo diferente que as pessoas não compreendiam, porque eu era mãe, porque eu tinha que ser uma pessoa mais formal, tudo. Então, assim, naquele momento eu falei assim, se eu tiver seis meses de vida, eu vou viver seis meses muito bem vivido, fazendo tudo que eu queria. Porque eu tinha muita vontade de viver, eu queria ir num show de rock, eu queria viajar, eu queria ver meus filhos crescerem, eu queria aproveitar muito o meu filho, que era muito pequeno. Então, assim, eu queria o mundo, eu queria viver, a verdade era essa, eu queria viver. Então, o que eu faço? A primeira decisão que eu tive foi, eu vou virar fotógrafa. Porque eu já era a tia das fotos, dos aniversários dos sobrinhos do meu ex-marido. Você fazia. Não, eu estava lá, então todo mundo sabia que tinha uma pessoa para fotografar. E o meu jeito de ver, de enxergar, já era bem diferente. A gente não tinha internet assim, tão fácil como é hoje. Então, não tinha como você estudar. Então, eu inicio o meu tratamento e inicio o meu curso de fotografia. Quando eu finalizo, quando eu recebo alta, eu faço todo o meu tratamento estudando. Eu não deixo um minuto de estudar. Eu estou operada, eu estou com o braço lá, imobilizado, tudo. E eu estou estudando. Eu não deixei de estudar um só dia. E aí, quando eu recebo alta do médico, eu acabo o tratamento, eu recebo alta, eu estou curada. Na mesma semana eu me formo. E num dia eu me formo, no outro dia eu mudo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo capital, da Zona Norte. E aí eu mudo de São Paulo e eu venho morar em Minas. Por quê? Porque me aparece uma oportunidade de trabalho para estar fotografando rodeios. E esse é o meu primeiro contato com os shows, com os eventos. O meu primeiro contato com um artista famoso foi fotografando rodeios. E eu não tinha noção. O meu primeiro rodeio, o primeiro trabalho que eu fiz, eu não tinha noção de como era importante, de que peso que a fotografia tinha naquele momento. Por quê? Porque fotografar um rodeio, aquelas fotos que eu estaria fazendo, eram as fotos que sairiam para a capa de revista, para a matéria de jornal. Aquelas fotos seriam acervo para aquela cidade. Então ela tinha uma importância muito grande. Então ali eu senti o peso da responsabilidade de ser fotógrafo. Não era só tirar foto de criança, como eu fazia dos meus filhos. Não era mais aquilo. Então eu senti o peso realmente do que era a minha profissão. E meu primeiro contato com o artista, o primeiro contato com o palco de shows, foi também muito importante. Porque o primeiro artista que eu fotografei foi o Michel Teló. E que na época estava estourado. São foneiro bom. E assim, eu tenho um momento com o Michel Teló que eu falo que foi incrível, que ele me pergunta qual era o meu sonho. E eu tenho uma foto desse momento que eu deixo na porta da minha casa. Toda vez que eu vou sair para trabalhar, eu olho para aquela foto, que é para me lembrar de onde eu vim, de como eu comecei. Então quando eu vou trabalhar, eu olho aquela foto e eu volto para casa com imagens muito melhores, que eu sei que... Eu acredito muito em Deus. Então assim, eu sei que existe um propósito na minha vida. Sempre existiu. Então o que acontece? Quando eu estou fotografando o Michel Teló, aí vem a minha grande descoberta. Aí a mágica acontece. Por quê? Porque quando você está num palco, tem o artista que está ali o tempo todo em movimento, tocando. Existe toda a equipe dele, que é a banda em si, os outros integrantes, que também está tudo em movimento. E o principal, para você... Não existe uma fotometria. Por quê? Existe um jogo de luz, vários canhões de luz, que fica ali dançando o tempo todo. Cada música... Cada música... É de um jeito. Cada batida de música vai de um jeito. Tem uma parede de LED enorme. Então assim, é muito difícil. E aí eu senti o quanto o grau de dificuldade era muito grande. E aquelas fotos eram muito importantes. Por quê? Porque aquelas fotos, elas iam estar... Ela ia estar no site. Porque as redes sociais não eram tão grandes assim, como é hoje. Então o que acontece? Aquelas fotos iam estar no dia seguinte, em algumas horas depois, iam estar no site do Michel Teló. Então olha o tamanho do peso, olha a importância. E aí quando eu faço o meu primeiro clique ali, quando eu fotografo ali no palco, eu olho e falo assim, é isso que eu amo. Eu descubro um amor muito grande pela fotografia de show, pela fotografia de palco. Então é, você já está respondendo o que eu ia te perguntar. Como é que surgiram os shows, esses eventos, grandes eventos que você fotografa. E eu gostei muito dessa lição de vida que você deu, você passou para os nossos telespectadores. Você passou uma lição de vida de fibra, de resiliência, de saber o que quer e conseguir. Achei muito bacana, viu pessoal? E principalmente as mulheres, né? Que querem ser fotógrafas. E às vezes, acho uma resistência, encontro uma resistência. Olha, ela é uma das melhores fotógrafas. Ela está rindo, mas ela é uma das melhores fotógrafas que nós temos aqui no nosso país. Então, é para você, mulher que quer abraçar essa profissão de fotógrafa, você tem jeito para isso? Faça como a Policina. Eu acho que é uma independência financeira, principalmente, né? Porque tem muitas mulheres que dependem, tem medo de trabalhar porque tem filhos pequenos. Meus filhos nunca me atrabalharam. Meu filho, ele com uma câmera, ele sabe fotografar. Ele aprendeu isso porque ele viveu, ele cresceu junto comigo. Eu falava que eu arrastava a mochila da câmera e arrastava ele na outra mão, junto. Então, assim... Continua até hoje. Agora ele já está maior, então... Mas ele vai nos shows comigo, ele curte o rock comigo. E aí, o que acontece? É... Tem muita mulher que tem medo, né? Ah, porque eu tenho filho pequeno. E eu não vou mentir. Isso realmente pesou muito na minha carreira. Por quê? Eu fiquei... Durante três anos, eu fiquei fotografando no mundo sertanejo, fotografando rodeios. Só que o fato de você ser mulher, de você ser considerada mãe solteira, porque eu era separada, e tinha filhos pequenos e vivia na noite, existe um preconceito muito grande com a mulher, né? Ninguém entendia muito isso. Então, por conta dessa pressão toda, durante o dia e durante a semana, né? Porque os shows eram de final de semana. Eu fazia festa universitária, tudo. Durante a semana, eu fazia fotos de família, que era gestante, bebê e criança. Então, depois de três anos na noite, eu resolvo parar com os eventos, com os rodeios, com os shows sertanejos, tudo. Pra quê? Pra me dedicar à área da família. Justamente por conta de preconceito. Então, mais uma vez, eu deixo de fazer aquilo que eu gosto, que eu amo, pra fazer uma outra coisa que eu também gostava. E o legal da fotografia é isso. Que você pode atuar em várias áreas da fotografia. Eu fico três anos fotografando... Fiquei fotografando três anos eventos, e depois eu fico mais três anos, eu acho, fotografando na área da família gestante, bebê e criança. Quando vem... Aí em 2020, eu chego em Franca. Que aí eu chego em Franca. Escolho Franca. E o que eu não podia esperar era a pandemia, né? Então, chega a pandemia, lockdown na cidade inteira, tudo fechado. E eu não tinha referência. Por quê? Porque a minha família, né? Eu sou de São Paulo, capital. Então, eu deixei tudo pra trás e vim pra Minas e agora a Franca. Então, assim, eu não tinha uma referência. Eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia a cidade. E eu só tinha... E tudo no lockdown. A gente não podia fotografar, né? Não podia fotografar gestante e nem beber, que eram os principais riscos, né? E aí, o que eu fiz? Por isso que eu falo que vale muito a pena a gente estudar. Não é simplesmente você pegar e comprar uma câmera e sair fotografando. Você tem que saber realmente. Por quê? Porque aí eu comecei a fotografar catálogo de iFood. Por quê? Eu tava dentro de casa, então me chegavam os lanches e eu fotografava. Então, tava ok. Então, eu fiquei durante a pandemia ali fotografando o catálogo de iFood. Em 2020, no finalzinho de 2020, aí o pessoal já tava... Todo mundo já tava vacinado, tudo. E os bares começam a voltar. E aí, eu tenho um colega, que ele é DJ. E ele me pede, ele tem um bar e fala assim, olha, a gente vai voltar e eu queria umas fotografias diferentes justamente pra gente poder, né? Já que tá tudo voltando. E aí, eu fui. Falei, não, beleza, vou. Até porque eu tava sem trabalho, né? Só fazendo catálogo de iFood. O negócio tava meio difícil. E aí, eu vou fotografar na noite. Depois de cinco anos, eu volto pra noite pra fotografar. E aí, aquela paixão toda volta, né? E é muito gostoso você tá num ambiente, aquela coisa, né? Eu senti uma satisfação muito grande. Só que era música eletrônica. Então, eu comecei a fotografar nesse bar desse meu colega, tudo por um tempo. E aí, conhecendo... Aí, eu fui conhecer... O tempo foi passando. Eu fui conhecendo outras pessoas. E eu começo a fotografar, então, fotos corporativas. Que aí, eu começo a fazer foto de dentista, nutricionista. Fotos de atleta, professores de educação física. Então, eu entro bem nesse mundo do fisiculturismo. E é um mundo também que eu adoro. Eu acho muito... Eu tenho prazer em fotografar. E aí, no meu último aniversário, que foi no ano passado, né? Em agosto do ano passado, 2023. Eu fui convidada pra fotografar um show do Digão, dos Raimundos. Que eu sempre fui fã também. E eu não sei se é porque eu tava com um equipamento novo. Porque daí eu fiz um investimento, né? De equipamentos novos. As coisas já estão mais modernas. E aí, quando eu chego no show e começo a fotografar... Não sei também se porque era um estilo de música que eu gosto. Um ídolo que eu tava ali fotografando. E o fato de que meu filho tava comigo também. Então, ele já não era mais pequenininho. Então, ele podia estar ali curtindo comigo. E aí, o que acontece? Eu me senti... Acho que foi amor ali. Foi... Bateu, sabe? Quando a... Foi a paixão, assim, avassaladora. É, por quê? Porque eu tava fazendo foto, que é o que eu amo de palco, de show. E fotografando um artista e o estilo de música que eu sempre gostei. Então, eu tive aquela... Eu tive essa liberdade, então... E eu me senti muito feliz. Então, naquele momento, eu falei assim... É isso que eu quero. É isso que eu quero pra mim. E aí, o que que eu faço? É... Eu começo a mandar meu portfólio pra algumas produtoras em São Paulo. É um momento... E, de repente, eu vou pra uma produtora muito grande. Faz uma seleção, me seleciona. E aí, eu começo a fazer. Faço a primeira, a segunda, a terceira entrevista. E é uma produtora grande que trabalha com grandes artistas, né? E seria pra mim ser produtora e trabalhar com uma equipe. Pra gerenciar, de postagem. Mais pro marketing digital das bandas. E aí, que o marketing entra na minha vida. Por um certo lado, eu me senti um pouco... Como é que eu vou explicar? Eu achei que eu precisava um pouquinho mais de... Eu precisava estudar um pouquinho mais sobre a área. Porque eu achei que eu tava meio acrua. Muito velha. Porque aos 41 anos, você concorrer com meninas de 18, né? 20, não é fácil. Por mais que eu tenha um currículo muito bom. Um conhecimento muito bom. Então, assim, eu achei que eu precisava realmente de mais uma nova formação. E aí, eu começo o gestão... O marketing musical. E quando eu entro no marketing musical, aí eu entendo que é... É amor mesmo, sabe? Era isso. Você uniu, né? Foi exatamente... A fotografia, o marketing... Isso. O marketing musical. E aí, eu entendo o que é, né? Porque quando a gente fala em marketing, normalmente a gente pensa numa... Essa palavra. O marketing, a gente associa a uma coisa ruim. Do tipo assim... Ah, você é muito marqueteira. É uma associação, é uma coisa ruim. Ou então, assim... Isso é pro marketing. Mas não. Quando você tem um produto... Você tem um produto. E aí, você precisa... Você sabe que o produto é bom. Seja uma banda ou seja qualquer outra coisa, tá? Você precisa apresentar esse produto pro mundo. O que você faz? Você tem que fazer toda uma publicidade. Você precisa demonstrar. Hoje a gente tem as redes sociais que é muito boa. Mas a gente tem que divulgar, demonstrar e convencer o comprador que o seu produto é bom. Então, todo esse trâmite de você apresentar o seu produto e chegar até o comprador, isso é o marketing. Então, assim... O marketing é muito importante pra qualquer área que seja. E no mundo musical, ele é muito mais, né? Eu acho que é muito mais por quê? Porque você tá falando sobre bandas que já tem uma trajetória, que não é pequena, que é grande. Você tá lidando com todo um público. Então, e isso eu acho importante a gente falar também. Por quê? Quando as pessoas me veem em cima de um palco fotografando, normalmente eu tenho certeza que passa isso na cabeça. Tipo, ah, olá, Priscila Malu em cima do palco fazendo as fotos do, sei lá, do capital inicial. Mas eles não fazem ideia qual é o percurso que é pra você tá ali em cima do palco fotografando. Não é simplesmente eu cheguei com uma câmera e comprei o ingresso e tô lá fotografando, não é? Às vezes você nem conversou com aquela pessoa que você tá fotografando. Exatamente. O que que acontece? Tem gente que pensa que a banda é o vocalista, o baterista, é o guitarrista. Não, não é isso. Existe um escritório, existem funcionários, então existe a parte administrativa, financeira, de recursos humanos, que é quem contrata realmente os funcionários. Então existe todo um escritório que comanda, que toma conta ali de tudo ali sobre a banda. Pra você poder chegar, primeiro você, pra você chegar até a banda, primeiro você tem que chegar nesse escritório, passar por cada um deles. Por quê? Porque você tem que mostrar o seu profissionalismo. Então assim, o fato de ter estudado numa faculdade internacional de fotografia, ter um currículo muito bom, isso me ajuda, me ajuda. Mas o... Mas não é só isso, né? O fato de ser mulher num nicho onde tem muito homem, isso também é preocupante. Então, além do escritório, também existe uma outra equipe, que é o pessoal que passa som, que a gente chama de pessoa, é a equipe da graxa, né? Eu sou considerada a equipe da graxa, minha profissão é a equipe da graxa, sou da equipe da graxa. Então, o que que acontece? É o pessoal que passa som, é o cara que cuida do LED, é o cara que cuida dos instrumentos ali, é o motorista que leva os instrumentos, é o motorista do ônibus que leva os artistas. Então assim, existe uma outra equipe. E quando você é mulher, é difícil eles te contratarem por quê? Porque, imagina assim, eles vão fazer um show, a banda tal vai fazer um show em outro estado. Então, quando eles vão alugar o hotel, normalmente, às vezes, um funcionário ali, eles dividem um quarto, dois funcionários dividem um quarto, ok. No caso de mulher, então você tem um custo a mais, porque a mulher precisa de um quarto só pra ela, separado. Então assim, tem isso também. Então, quando as pessoas me olham lá no palco, eu já passei por tudo isso, por todo esse tipo de preconceito, eu provei pra todo mundo, pra cada equipe ali, que eu realmente sou boa pra poder estar ali. Então, o contato mesmo com os artistas, ele é muito pouco, ele chega a ser só na hora, às vezes, quando você tá fazendo um camarim ou pós o show, né, é na hora. Então, a gente não tem tanto ali. E a responsabilidade, eu volto a falar, a responsabilidade do fotógrafo é muito grande, porque você vai passar a imagem daquele show. A sua responsabilidade é você cuidar, que você mostre a imagem daquele show, que foi um show bacana. Quase que não pode falhar. Não dá pra falhar, de jeito nenhum. Então, assim, mostrar que o contratante do evento, né, que foi bom, que a casa bombou, o que você vai, né, hoje tá muito mais forte por conta das redes sociais, né. Então, essa é a questão do marketing musical. E contando aqui, rapidinho, né, eu tive, como que acontece, né, o meu contato com os shows, né, com os artistas agora. Essa aí foi boa, hein. É, o meu primeiro show que eu fiz foi em, foi em, o primeiro show, assim, grande, eu tenho 41 anos, e eu fui responsável também em fotografar a turnê, um show da turnê 4.0 do Capital Inicial. E o Capital Inicial é muito importante pra mim, porque eu sou muito fã de todos eles. E aí, o que acontece? Eu fiz o primeiro show em Sertãozinho, aqui no interior de São Paulo, e aí eu fui convidada pra fotografar o segundo show, que foi em São Carlos. E isso, pra mim, foi de muito prestígio, porque mostrou que realmente o meu trabalho foi muito bom, e foi muito legal. Até eu tenho vídeos, né, eu filmo, porque aí nas minhas redes sociais eu mostro os bastidores, de como que é, de como que é o todo, o, como que é fotografar, como que é o meu percurso até chegar o show, tudo. E foi muito legal, porque eu fiquei no mesmo hotel que o pessoal do Capital, toda a equipe, a gente ficou todos no mesmo andar, né, todo mundo no mesmo hotel. E aí eu tive contato com os fãs, o pessoal do fã-clube, porque eles descobrem, né, onde que é, e o mais engraçado é que, assim, eu conheci um rapaz que é de um fã-clube mais forte do Capital, e ele me conta que, eu perguntei pra ele, eu fiz assim, quantos shows, porque eles são em todos, tipo, ele tinha ido no show do Sertãozinho, depois ele tava em BH, e de repente ele tava em São Carlos ali, seguindo, sabe, e é um amor que eu não tenho explicação, eu não conheço, o maior amor que eu conheço é o amor de mãe pra um filho, é o amor maternal. Mas esse amor de fã é uma energia que eu não sei explicar, eu não sei, eu não reconheço, nunca senti. Então, o que acontece? Aí o rapaz me fala assim, eu perguntei pra ele, quantos shows você já foi, né, você já tem média, assim, de quantos shows? Aí ele fala assim pra mim, olha, eu contei, eu cheguei até 200. Aí eu pensei assim, caraca, 200? Aí ele fez assim, só que isso foi em 2016, depois eu parei de contar. Nossa, assim, você imagina, é muito, é um amor realmente assim. É igual a torcida organizada no futebol, né. E aí assim, eu começo a fotografar, aí eu fotografo o Capital Inicial, e o que é muito legal é que assim, a própria equipe, as próprias bandas, elas vão passando o meu contato pra outras bandas também. Então eu fotografei, o ano passado eu fotografei, fiz dois shows do Capital Inicial da turnê 4.0, aí depois eu fiz o Ira, né, que também sempre fui muito fã, então eu fotografei com o Nasi, com o Scanduha, foi muito importante pra mim, e toda a equipe é muito querida. Depois eu fotografei o Biquíni Cavadão, e aí eles vão passando, né. E o pessoal do Biquíni Cavadão, é muito legal o pessoal do fã clube, porque eu tenho três shows do Biquíni Cavadão pra fotografar agora, e eles vão fazer um show aí em Ribeirão Preto agora, a comemoração de 39 anos da banda, e o pessoal do fã clube, eles já me associaram como a fotógrafa oficial do biquíni. Então o que acontece, eu já tô no grupo do fã clube, e eles, assim, a gente interage muito, porque eu também agrado muito eles, né, então às vezes eu faço foto, e aí eu mando pra eles, eles postam. Exclusivo, né, pra eles. É, exclusivo pra eles, então eu passo pra eles, e é muito legal isso, sabe, é um amor muito grande que eles têm, e é gostoso receber isso também, mesmo não sendo parte da equipe. E foram assim, pra mim, acho que foi a minha maior experiência, porque hoje eu faço o que eu quero, eu faço o que eu amo realmente, e eu tô aí com os meus ídolos, fotografando e tendo um contato direto com eles, né, com todos os meus ídolos. Hoje, no marketing musical, eu tô cuidando de uma banda, que é uma banda assim, ela chama Nice Trip, é de Ribeirão, são artistas que eles tocam com todas essas pessoas famosas, todos os artistas famosos, como Titãs, o pessoal do Capital, e o que acontece? É o povo da cozinha, né, os que tocam. Eles tocam muito, eles tocam muito, a ponto de que tem até uma reportagem, né, do Digão, do Raimundos, que ele fala que tocar com a Nice Trip é a segunda banda, né, depois da banda Raimundos, é a melhor banda, ele se sente tranquilo, ele chega e toca, ele não precisa ficar preocupado, sabe, de entrar numa harmonia, não, não precisa, porque essa banda realmente é uma banda, então assim, é, eu já tô cuidando dessa, da parte toda, do margem dessa banda, e tá sendo muito legal, junto com uma equipe, tudo, né, uma produtora também, então essa, é, são conhecimentos que a gente traz pra nossa vida, né, e claro, que acho que é isso, que a maioria das pessoas também deve estar aí curiosa, é, vou ter o prazer de fotografar o rei Roberto Carlos, né. Olha, olha, presta atenção, pessoal, de Franca, fala baixinho aí, não fala, não, Roberto Carlos em Franca, tá, notícia pra vocês, é um dos shows mais esperados, né, o rei é o rei e acabou, né, Priscila? É, eu vou confessar aqui que eu não, é, eu já conversei com outros artistas e me falaram assim, você já foi no show do Roberto? Eu nunca fui, e aí me falaram assim, olha, é uma equipe incrível pra você trabalhar, é uma coisa assim, é surreal, é de outro mundo, e com todo esse trabalho que a gente tá tendo, eu vejo realmente o quanto eles são profissionais, assim, é uma equipe, isso tudo por trás do Roberto, né, então assim, é incrível, eu imagino que esse show vai ser, vai marcar realmente a minha vida, é, eu tenho certeza disso, e pro meu currículo, é uma coisa que eu nunca imaginei, porque quando eu lembro daquela menininha, né, que brincava com uma câmera quebrada, então assim, e hoje tá fotografando o rei Roberto, o rei Roberto, é, eu só tenho que agradecer, então assim, agradeço muito tudo que me aconteceu, o Franca é uma cidade que eu falo que eu adoro, que eu amo mesmo, porque me trouxe tudo isso, né, e hoje a minha vida é assim, é a cada 15 dias em São Paulo, por conta dos shows e tudo mais, e a cada 15 dias aqui, então eu tô sempre nessa, a ponte aérea, São Paulo e Franca. Mas engraçado, pessoal, que eu conheci a Priscila, foi um negócio muito, é, sei lá, casual, né, eu, nós moramos mais ou menos perto, e tem um, uma loja de conveniência pertinho, lá dos nossos apartamentos, e de vez em quando eu, eu, eu vou ali, comer um lanche, tomar um café, tomar um café, tomar um café, e eu, como eu tô lançando um café, depois nós vamos falar sobre isso, eu tava lá tomando um café e tava fotografando um rapaz, pedir permissão pra ele, pra tirar uma foto dele, eu sou horrível pra fotografar, e chega essa pessoa maravilhosa e senta numa mesa lá, aí, eu tô ali, eu falei, eu vou pedir pra ela tirar uma foto, eu vou pedir pra ela tirar uma foto tomando café, eu vou tirar uma foto dela tomando café, quer dizer, o não, eu já tenho, quer dizer, não custa nada eu tentar, né, não te conhecia. Aí, falei com ela, e ela já abriu esse sorriso bonito, falou, não, vamos fazer, vamos fazer, depois eu faço, então, ó, foi uma coisa muito bacana, né, é, aí tiramos foto, batemos um papo, e aí coincidiu de eu tá voltando a gravar os vídeos, eu falei assim, ó, o primeiro vídeo da volta vai ser com a Priscila, porque ela é uma pessoa muito capaz, tá ensinando muita, muita, é, deu uma lição de vida aqui hoje, pra vocês que estão vendo, né, que é possível fazer o que gosta, não importa a idade, então, Priscila, foi muito bacana a te conhecer, minha vizinha, e eu não sabia que ela existia. O mais legal é que assim, ele pediu pra mim fazer a foto, mas ele não sabia que eu era fotógrafa, depois que eu contei, ele ficou, nossa, mas, né, que vergonha, eu falei, imagina, e aí o mais legal é assim, é que ele começou a me seguir nas redes sociais, e aí ele começou a acompanhar esse meu trabalho, e ele viu o quanto é diferenciado, né, o quanto eu falo muito sobre música, sobre, é, o marketing, eu falo muito do marketing musical, eu falo muito de fotografia, né, então, e isso é bacana, então, assim, vou até deixar aqui, posso deixar o meu Instagram? Opa! O meu Instagram é PM, de Priscila Malu, PM.Malu, e aí você me encontra em todas as redes sociais como Priscila Malu ou PM.Malu Fotografia. Que bacana, que bacana, e eu, depois, quando eu for lançar o café, eu queria que você fizesse uma foto pra mim, assim, pra, uma foto profissional, né, porque a gente, a gente, aquele dia, quase que eu joguei meu celular fora, de tanta vergonha que eu fiquei. Imagina! Então, eu, eu acho que nós podemos voltar. Claro, faço o maior prazer. Em outra oportunidade, falando de algum show, assim, é, tipo do Roberto Carlos, como é que foi? Ah, é. Você traz fotos pra gente passar aí, né, ô, cobrinha? Hoje nós não conversamos ainda? Você tá quietinha aí? Ah, é, o Cobra, Cobra também é fotógrafo. Ah, é? Cobra também. Ah, 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 é isso aí. Bom. Mas, então, é, eu acho, é legal, volto sim, com certeza a gente vai fazer a foto do café e a gente volta, sim, pra, eu quero contar muito sobre, eu tenho certeza que esse show do Roberto vai ser bem importante mesmo. Muito bacana. Gente, muito obrigado aí pela sua paciência, pela sua audiência, é, tenho certeza que vocês gostaram, adoraram a Priscila e ela ainda tem muita coisa pra contar, né, Priscila? Bastante sorte. Obrigado e até o, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho